A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala assim, Senhor, sem culpa Comigo estás, conosco estás Obrigado, Senhor É a esperança que temos, Pai Nossa, que você é Com a tristeza e dor Esperando rechegar O grande dia do Senhor Quando todos vão gritar Fica abrindo, dançar com a gente Não quero dar mais a honra Eu quero dar mais a honra Sei que o dia chegará Onde é a eterna paz Não há guerras nem terror Levantamos nossa voz A Ti, Senhor Sem canto Tanto 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 Traito Sem morte Comigo estás Comigo estás Sem morte Obrigado.